A Câmara de Vereadores de Porto Alegre retomou os trabalhos após duas semanas de recesso. Na ordem do dia, o projeto que cria o regime de previdência complementar. Por volta das quatro da tarde, a base do governo retirou o quórum. De acordo com o texto, o município garante a aposentadoria até o limite do teto do INSS, cerca de R$ 5.600. Acima desse valor, o servidor recebe na aposentadoria o que poupar durante a ativa. Atualmente, existem dois regimes distintos. O de repartição simples, aplicável aos benefícios dos servidores que ingressaram até 9 de setembro de 2001, e o de capitalização para quem ingressou a partir dessa data. O novo regime seria válido para todos os novos servidores. Os antigos também poderiam aderir. Para o novo servidor, ele vai contribuir com 14% até o limite do teto do INSS, do regime geral. E o que passar disso, ele vai então fazer uma previdência complementar de até 8,5% de contribuição, e o governo coloca até mais 8,5%. Para os de nível superior, para os de nível médio, que não chegam no teto, 3%. Nós entendemos que isso não está bem equacionado ainda, que não tem o que justifique de imediato fazer um terceiro sistema, porque nós temos até 2001 a repartição simples, 2001 até agora a capitalização, e aí teremos um terceiro, então teremos servidores de três equalidades. Em maio desse ano, o Conselho de Administração do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos emitiu parecer contrário à proposta. Até o momento, o texto já conta com 27 emendas e duas subemendas. A sessão desta quarta-feira terminou com um impasse. Se antes da falta de quórum, a presidência da Câmara entender que havia iniciado a votação, na semana que vem o projeto será apreciado. Se não, a pauta deve mudar. O predomínio do sol segue nesta quinta-feira em todo o estado. O dia será ensolarado e agradável em todas as regiões, e a nebulosidade será baixa. Apenas na fronteira, o céu estará totalmente aberto, sem nuvens. As temperaturas também vão subir um pouco, elevando as máximas. Em Porto Alegre, amanhã terá termômetros na casa dos 11 graus, podendo chegar a 19. Em Alegrete, mínimas mais baixas na casa dos 5 graus. A máxima chega a 18. Em Erechim, faz mínima de 7 e máxima de 19 graus.